Este é o pneu remoldado, comprado pelo Mercado Livre, entregue por frete aqui na minha cidade. É a primeira vez que eu estou usando e testando um pneu remoldado. O objetivo é percorrer 400 quilômetros de estrada de terra, maioria areia, ou se chover um pouquinho de barro leve, porque nós estamos na época da seca, na BR-319. Então, uma das características deste pneu, ele vem com esta inscrição Vipal, e aqui está a etiqueta do Mercado Livre, mostrando aqui que entregou para mim. E outra coisa que eu queria observar deste pneu, é que ele vem aqui, Road Velo, então ele é todo, a lateral também é toda remoldada, vem obrigatoriamente com a inscrição remoldada, a dimensão do pneu que eu vou estudar, que eu vou utilizar 225 de largura de banda, 65 de altura de relação, e eu vou testar em uma roda raio 17, que eu também comprei especificamente para este experimento, porque o pneu original do meu carro, do meu Lexus RX 350, não é raio 17, é raio 18, e nós vamos ver até hoje, observar se vai dar certo, né? A entrada do pneu, a entrada do pneu, e a entrada da roda, nesse carro aqui, que tem um raio original de roda 18, mas eu vou testar aqui, os pneus com raio 17, numa roda 17, que também foi comprada, usada, que é originalmente de um Toyota RAV4, se eu não me engano, 2012, as rodas estão aqui embaixo também, que o objetivo é colocar essas rodas no eixo da frente, na parte da frente do automóvel, que é esse aqui, que elas estão com dois pneus originais, dois pneus Michelin, Michelin, a roda é raio 18, e o pneu tem uma relação de 55, então o objetivo é subir essa relação para 65, para isso eu não precisar de um raio 17, porque as pinças, essa parte de freio, ela é muito apertada no automóvel.